É isso que eu sou. Chegou a hora de entrar no ringue e provar que eu sei lutar. É isso aí. Pegar ou largar? Matar ou morrer? Sempre me disseram que eu tinha que fazer minha carreira fora do gueto. E é isso que eu tô tentando fazer. Subir de vida fora do gueto. Se eu conseguir ganhar algumas lutas e receber um bom dinheiro, minha família não vai passar necessidade. E é isso que eu vou fazer. Eles vão ter que me matar pra me tirar daqui. O desafiante é sobre a vida, amores, sonhos e esperanças de 16 heróis em sua luta para um dia se tornarem campeões. Eles vieram de todo o país, cada um com uma história diferente para contar. Algumas heróicas. Meu pai é tenente da marinha dos Estados Unidos. Ele faz parte de um pelotão de choque. Ele está num lugar secreto, nos arredores de Kandahar, no Afeganistão, e correndo risco de vida. Queremos que ele volte pra casa. Outras emocionantes. Quando volto pra casa depois de uma luta e vejo minha filha e meu filho, a primeira coisa que eles fazem é correr pra me abraçar. Sabe, o olhar deles. É maravilhoso. Não há razão maior pra eu lutar do que meus filhos. Eles mantêm o sonho no meu coração. Algumas edificantes. Minha mãe merece o melhor e nunca teve isso. Se eu vencer, ela nunca mais vai ter que trabalhar. Não vai mais ter que fazer pra China aos 60 anos. Chegou a minha vez de tomar conta dela. Vou me esforçar ao máximo. E quem estiver mais motivado ganha. E eu quero muito isso. Ele é um homem caseiro. E vai fazer o possível pra conseguir o melhor pra nossa família. Fico preocupada quando meu filho luta. Mas sou mãe e por isso o apoio. Dezesseis homens. Pais, filhos e irmãos com um objetivo em comum. Lutar ao vivo no Cesar's Palace em Las Vegas por um milhão de dólares. E pela chance de mudar as suas vidas e as vidas de quem amam para sempre. Quando ele entrar no ringue, não vai lutar só por ele. Vai lutar porque tem uma criança. Vai lutar pela nossa família. Cada um desses talentosos lutadores entrou nesta competição de corpo e alma em sua busca pelo poder. Dezesseis homens iniciaram esta jornada. E apenas dois chegaram ao final. Não é todo mundo que tem duas chances na vida. Acho que eu sou um cara de sorte. Ganhei uma segunda chance de ganhar um milhão de dólares. Vou tirar o melhor proveito disso. Sérgio, fora! Eu vou provar pra todo mundo que eu sou um predestinado. Eu quero deixar a minha marca no boxe. Eu quero me tornar alguém. Só mais uma luta e toda a minha vida pode mudar. É isso que vai me levar à vitória. E eu vou vencer. Quem vai ter mais gato? Quem vai ter mais coragem? Quem terá a ousadia de ser um maior? Nós vamos descobrir esta noite. A natureza de ser um maior? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Manfredo, vamos ver quando se saiu. Eu pertenço a uma nova geração do boxe. Não faço parte de nenhuma gangue. Falo duas línguas e ainda por cima luto bem. Eu sei bater. O pequeno lutador Alfonso Gomes chegou à competição com um histórico inexpressivo, mas com muitos para compensar. Eu acho que vou lutar com o Peter amanhã. Sem mais nem menos o Alfonso disse, eu quero Manfredo. Eu e todo mundo pensou, o quê? Como é que é? Olha, eu posso dizer pela minha experiência que o Peter é difícil. Eu ganho dele. Tenho certeza, eu posso ganhar. Na primeira luta da competição, Alfonso surpreendeu a todos, escolhendo o mais perigoso da equipe leste, o invicto Peter Manfredo Jr. Peter Manfredo. Peter Manfredo. Vem pra linha. Alfonso Gomes é um cara durão, mas quando escolheu o Peter Manfredo, que está no ranking mundial, ninguém acreditou. Pois é, pessoal. Dependendo do resultado dessa luta, vão dizer que eu sou um herói ou um fracassado. Vamos dentro. O Alfonso mostrou a que veio quando abri o jogo e disse, eu tenho o pior histórico. Eu estou duas categorias abaixo de vocês, mas eu quero enfrentar o favorito. E isso aumentou a expectativa de todo mundo. O Alfonso deixou sua marca logo de cara. O Alfonso não só demonstrou firmeza, mas uma coragem que inspirou os outros lutadores. Esse Alfonso, ele está sempre sorrindo, mas ele não está aqui para brincadeira, não. O Alfonso é um cara, assim, muito corajoso. Aproxime-se. Ele mostrou sua garra novamente em sua segunda luta, dessa vez contra Ahmed Kadur, um difícil e respeitado campeão europeu. O Alfonso tem a coragem, a garra e a força de um peso pesado. Ele pode enfrentar qualquer um. Alfonso! Gol! A melhor recompensa é ver o orgulho dos meus pais e dos meus irmãos. Eles se sacrificaram tanto por mim. E agora é a minha vez de fazer um sacrifício por eles. O verdadeiro campeão chegou. Faltando apenas uma luta para chegar aos Cisars Palace, Alfonso concedeu uma revanche a Peter Manfredo. Eu não tenho medo do Peter e não estou nervoso pela revanche. Ele merece uma segunda chance, mas eu vou ganhar de novo. Mas na batalha de sete rounds, o sonho de ganhar um milhão de dólares escapou entre os dedos de Alfonso. As cordas do juiz já estão no ringe. O João Unânime, Peter Manfredo Jr. Não precisa se envergonhar. Agora as coisas vão melhorar para você, não se preocupe. O Peter foi excelente. Ele mereceu. Ele tem muita garra. Eu ganhei dele na primeira luta, mas quando foi para valer, ele ganhou. E agora o novo desafio espera por Alfonso aqui no Cisars Palace. Quando eu entrar no Cisars Palace, vão me sentir como se estivesse fazendo história. Confio muito em mim mesmo. Não vai ser fácil, mas hoje com certeza eu vou ganhar. Essa disputa pelo bronze é que vamos assistir logo mais. Não vai servir para que Alfonso Gomes ganhe o nosso respeito. Isso ele já tem. É verdade. E se alguém tem alguma dúvida quanto à competência do Alfonso, vai mudar de ideia daqui a pouco. Ele já provou que é bom. Bom, mas se alguém ainda tem dúvida, ele vai provar o contrário aqui no rink. Sugar, quando você vê Alfonso vestido, normalmente percebe que ele não tem aquele físico do boxeador, mas é dos bons. Ele vai lutar acima do peso. E o que mais me impressiona no Alfonso Gomes é o fato de que mesmo não sendo grande e pesado, ele tem muita garra. É um tremendo lutador. É verdade. Agora vamos falar um pouco de Jesse Brinkley. Esse lutador é mesmo uma figura e tinha pinta de desafiante desde o começo. Sempre se comportou de um jeito meio debochado. Ah é, é verdade. Pode até parecer que o Jesse não leva nada a sério. Mas quando o Congo soa, pode acreditar. A brincadeira acaba. Vamos dar uma olhada mesmo. Quando chegou para participar de O Desafiante, Jesse Brinkley, que é de Warrington, área rural de Nevada, tinha vencido 23 de 24 lutas disputadas, com uma pegada muito forte. Isso pra mim é um grande desafio. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu vou dar tudo de mim nessa competição. Quero acabar com todos eles. Vocês vão ver. Seguindo o exemplo do Alfonso, Jesse também escolheu o melhor para lutar com ele. Escolho Jonathan Reed. Jesse escolheu o experiente Jonathan Reed, um lutador que tinha participado de 34 lutas profissionais, com apenas uma derrota. Sou lutador, é isso que eu sei fazer. Sou firme, enfrento qualquer um e mando embora. O que eu percebi no Jesse Brinkley é que ele é um cara durão, está sempre disposto a lutar a qualquer hora. Ele é tão agressivo e persistente que acaba vencendo. Os golpes fortes fizeram do Jesse um adversário temido dentro do ringue. Mas fora dele, sua personalidade o transformou num lutador muito popular. O Jesse é maluco. E olha que eu já conheci muita gente na minha vida. Só que eu nunca conheci ninguém como esse cara. Parece que ele não para nunca. Não! Não! O Jesse Brinkley é um dos caras mais engraçados que eu já conheci. Digo isso porque às vezes ele faz umas coisas tão malucas que ninguém consegue acreditar. Dois! Ele fala de todo mundo sempre com muita franqueza e está sempre alegre. Deslizando, cara. Você vai ter que passar voando por cima. Na segunda fase, Jesse enfrentou um violento Anthony Vonsante, que tinha vencido seu adversário anterior em menos de três rounds. No quinto round, Jesse finalmente mostrou sua força. O vencedor do local de Ed é... Jesse Brinkley! Eu não falei! Eu não falei, cara! Depois de derrotar Anthony Vonsante, Jesse precisou cuidar de um ferimento no olho enquanto se preparava para lutar com o bem preparado Sérgio Mora. Tá feio. Sérgio! 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 Sérgio venceu numa apertada disputa por pontos na luta de sete rounds. Não deu pra fazer nada contra o Sérgio. Ele me esmorrou nos sete rounds. Eu vou embora sem levar um milhão de dólares. Mas valeu. A vida continua. E agora, Jesse tenta se redimir às custas de Alfonso Gomes. Isso não sai da minha cabeça. Não paro de pensar. Quero ver até onde ele vai. Quero ver se ele vai bater com força. É isso que eu quero ver. Yeah! Slide, uma coisa nós sabemos. O Jesse estudou cada movimento que o Alfonso faz. Ah, sem sobra de dúvidas. Um lutador muito esperto e profissionalmente lutou duas vezes mais que o Alfonso. Ele faz essa experiência valer em todas as lutas. Sugar, esse é o lutador que foi o único a ganhar por nocaute e o desafiante. E também ganhou assim metade de suas lutas, desse jeito, por nocaute. Se procurar Jesse Brinkley no dicionário, vai ler um cara durão. O Jesse tem muita força nas mãos e quem não levar isso em conta vai ser nocauteado. Logo mais teremos a disputa pelo bronze. É imperdível. Não deixe de acompanhar e em seguida assistiremos a final de O Desafiante com Peter Manfredo Jr. e Sérgio Mora valendo um milhão de dólares. O Brasil não perdeu contender em pessoas e artes. Olá Brasil, olá Brasil, olá Brasil, olá Brasil. Espero que você gostem da contender, é um ótimo show. Oi Brasil. Olá, olá Brasil, olá Brasil, olá Brasil, olá Brasil. Olá Brasil, olá Brasil, olá Brasil. Não se esqueçam da contender. Muito obrigado, pessoas de artes. Não se esqueçam da contender em América Latina. Com a disputa final de O Desafiante ainda por começar, chegou o momento decisivo entre Jesse Brinkley e Alfonso Gomes. Ambos perderam na semifinal e agora disputam o terceiro lugar. Eu, Sylvester Stallone e Sugar Ray Leonard, estamos recebendo o desafiante Joey Gilbert. Últimas instruções. A propósito, o livro de apostas do Caesars Palace aponta Jesse Brinkley como o franco favorito. Reconflore com isso. Para mim, sem dúvida, o Alfonso deve manter distância e usar seu jab, usar sua habilidade para lutar, usar o tamanho do ringue, evitar o confronto direto com Jesse. Ele bate com muita força e com as duas mãos. Antes de O Desafiante, Jesse lutou em rede nacional, por isso tem experiência nos grandes. Alfonso perdeu a chance de ir aos Jogos Olímpicos de 96, mas participou de grandes lutas. Este é, de longe, o maior momento de ambos dentro de um ringue. Um minuto do primeiro lugar! Essa direita veio com força. Pela direita. Jesse acertou. Pela direita. Jesse tem golpes potentes. Jesse sacudiu o Alfonso. Esse é o tipo de luta que o Alfonso gosta. Fazer o adversário se mexer. Não ficar parado para não se tornar um alvo fixo. Pela direita e esquerda e na cintura. O Alfonso está meio lento, Ray. É, mas ele não tem como se movimentar mais do que isso. Ele tem que se mexer mais. Eu não sei porquê, mas ele está meio parado. Essa machucou, hein? Os dois lutadores mostram que tem bom preparo físico. Não, não. Um bom lance do Alfonso agora, hein? Belo golpe na cintura. O Alfonso precisa usar as mãos com mais rapidez. Fazer o outro errar e pagar por isso. Esse round é do Jesse. É, de novo. Estamos de acordo que o Jesse ganhou o round? Ah, sim. Com certeza. Isso, vai! Opa, opa, para! É o pé! Vai lá! Vai para cima, vai para cima. É legal ver um lutador se adaptar ou mudar seu estilo no meio da luta, não é, Sly? Eu ia comentar justamente isso. Parece que o Alfonso está querendo acertar o passo. Ele sentiu o peso dos golpes do Jesse, mas ainda não está muito confiante. Eu acho que ele precisa ganhar mais confiança, Ray. E manter distância, ficando no centro do ringue. Ele mandou um jab. Uma combinação fatal, mas uma grande defesa. Jesse aplicou três golpes fortes no corpo do adversário. O Jesse é impressionante. É muito concentrado. Ele escolhe o golpe e acerta o adversário. Não! Vai, filho! O Jesse é um gancho. Belo jab. Belo jab. Um jab firme. O Alfonso devia se esquivar mais. Eu não sei quem vai ganhar nesse round. Está praticamente empatado a essa altura. Esse round está muito equilibrado, Ray. Você tem razão. Você não acha que o Jesse está em vantagem? Ele pode se recuperar. Esses golpes poderosos estão fazendo muito estrago. Alfonso, ataca! Estão se bombardeando. Segundos finais desse round. Você não está lutando como devia. Jab, Jab, não para de bater. Não recue. Você não precisa recuar com esse cara. Bate, bate. Jab com a direita. O treinador do Jesse está nervoso. No córner com o Alfonso, houve algumas mudanças. Ele é um azarão. Aliás, é desde o time que nasceu. O treinador do Jesse, Miguel Dias, também pensa assim. Ou então, achou que o Jesse perdeu esse round por ter sido passivo. Eu concordo. Ah, que bela direita do Alfonso. Agora ele tem que aproveitar e atacar mais. Ele tem que atacar mais. Ele tem que atacar mais. Ah, belo golpe. Belo golpe na cintura. Ah, só desequilibrou. Até aqui foi um round bem disputado. O Jesse está tentando acertar com a direita. Quero usar a força da sua direita. Ele sabe que está amarrado e precisa se proteger. Ele tem que sair para cima com tudo, sabia? Olha só, ele é sempre encheu agora. Muito bom. Olha agora. Olha esses caras. Eles são incríveis. Olha só. Estão atacando com tudo agora, hein? Olha o Alfonso. O Alfonso não está recuando não, hein? Ele não recua de jeito nenhum. E o Jesse quer acertar um jab de direita no Alfonso. Quer mandar ele para casa. Agora ele está indo para cima do Jesse. Para a primeira vez na luta, eu estou vendo isso. Gomes, 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 Gomes Eu senti um certo desespero no corner do Jesse Brinkley. O treinador dele disse, se você perder para esse cara, é melhor desistir. Sua carreira vai mudar. Acho que ele sentiu esse golpe. Jesse Brinkley tem um grande corte no olho esquerdo. Entendeu o que eu estava falando, Al? O Alfonso faz o Jesse errar e devia se aproveitar disso. Não, pela direita. O Jesse recebeu alguns golpes, mas acertou outros com esquerda. Mais um, mais um. Vai, vai, vai. Nossa. Eu não sei como o Alfonso está se aguentando em pé. Vai, vai, vai. Ele continua firme. Continua firme. É isso aí! Essa é uma luta típica de O Desafiante. Nossa. Meu Deus. Acho que ele quebrou o maxilar agora. Finalmente, o Jesse acertou alguns ganchos no queixo. Parece que o Gomes está tentando se recuperar. Os olhos do Gomes continuam focados. É como se ele dissesse, você me acertou um belo golpe. Agora é minha vez. Minha. Nossa. Agora ele acertou um belo golpe. O Jesse está ficando cansado. O Jesse está cansado. O protetor caiu. Está sem o protetor agora. Os golpes na linha da cintura estão pegando o Jesse. Ele tomou no fígado agora, hein? Tomou um forte no fígado. Eu estou falando do Alfonso com boa tática. Ele é mais seguro. Olha a combinação do Alfonso. Golpes no corpo. Vão os golpes na linha da cintura. O Jesse está em a cursa. O Jesse está machucado. Está com as pernas babas. Olha o Jesse. Balançou de novo. Está sem equilíbrio. Nossa. Acho que o Alfonso vai localtear o Jesse. Os golpes estão fazendo um grande estrago. Olha só para ele. O outro direto no fígado. Olha só para ele. Ele está quase caindo. Está quase caindo. Ele vai cair. Um exausto. O Gomes foi para cima das cordas. São os últimos momentos do quarto round. Que round! Ele vai sentir aquele último golpe no fígado por pelo menos 15 minutos. Olha lá. Você ficou louco? Está brincando comigo? Eu não falei para você desistir. Eu falei para você lutar. Entendeu o que eu disse? Você entendeu? Vai para cima dele. E não diga para mim que não consegue. Você tem que lutar com ele. Os lutadores precisam ouvir vocês. Vamos apontar muita força. Este quinto e último round. Alfonso Gomes e Jesse Brinkley. Alfonso Gomes está ganhando. Para você, como está agora, Sly? Eu acho que até agora está 3 a 1 para o Alfonso. 3 a 1 para o Alfonso? É, o Jesse só vê se for para o local. Sugar? Eu concordo. Eu acho que o Jesse precisa acertar o passo. Com certeza. Ele tem que bater com força agora. O Alfonso foi para o ataque. Nossa, ele está atacando. Ele sentiu que vai dar. Ele é muito mais forte, Sly. É, ele é muito mais forte. Eu disse. É mesmo um bom lutador. O Alfonso está muito mais forte. Vamos lá. Jesse, reage. Mantenha a guarda fechada. O Alfonso tem boas combinações e explora a linha da cintura. Meu Deus, olha só. Não deu certo, hein? Não deu certo. Agora, alma, luta. Jesse Brinkley tenta decidir a luta, mas não consegue. Olha lá, direto na cintura outra vez. Não será surpresa se levar outro. Meu Deus, está segurando o Jesse. Ah, meu Deus. Combinação de golpes seguidos. Olha o Jesse. Olha o Jesse. O Alfonso aplicou um belo jab. Você esquivou de um gancho do Jesse. É isso aí. É isso aí. De novo. Outra vez. É inacreditável. Belas combinações do Alfonso Gomes. Ele está tranquilo. Ele escolhe os golpes. Ele não precisa fazer isso. Ele está com uma certa vantagem na luta, mas está sendo muito cauteloso. Menos de meia minuto para terminar a luta. É tudo ou nada agora. Bela defesa. Ótimo jogo de corpo do Alfonso. Olha só isso. Agora o Jesse tentou de tudo. E o Alfonso está aguentando, hein? Que garoto bom. Inacreditável. Incrível apresentação. O Gomes, ele baixou a guarda. Ele quase caiu a mão. Que belo golpe quando suou o Gomes. Eu não acredito. Sou muito doce. Pela reação dos dois, me parece que ambos estão confiantes na vitória. Mas apesar de todo esforço, a luta será decidida pelos votos dos juízes. A decisão a seguir. Nesta última noite de O Desafiante, acabamos de assistir à disputa pelo bronze entre Jesse Brinkley e Alfonso Gomes. Aqui em Las Vegas, Brinkley era o grande favorito. Vamos ouvir Jeff Connor para saber se isso está certo. Em horas e cinco, esses dois grandes boxeadores fizeram uma excelente luta. Mais uma vez, vamos aplaudi-los. As notas do juízes já estão aqui. O ringue de O Desafiante. O juiz David Moretti pontuou em 49-46. Jardim, Joe Beard e o juiz Johnny de Anpa pontuaram em 48-47. O decisão unânime e o vencedor é... Alfonso Gomes! Até o último instante, Jesse Brinkley continuou com os punhos erguidos, achando que tinha uma chance, mas a decisão foi unânime. Alfonso Gomes, que começou a treinar box para se defender dos colegas que batiam nele na escola, é o vencedor da luta. E também vai ganhar uma picape Toyota. A gente adoraria ver a cara daqueles colegas quando ele voltar para Guadalajara dirigindo esse carro. Estamos de volta. Temos Jesse Brinkley na plateia. E também estamos com Alfonso Gomes. Boa noite, pessoal. Parabéns, Alfonso. Sly, é com você. Ah, pois é. O Alfonso mostrou para todo mundo que é muito bom ter músculos, mas ter garra é fundamental. Ele ganhou muitas lutas com essa garra. Você pegou muito pesado aqui hoje. Seus golpes foram considerados os mais fortes. Houve algum momento durante a luta em que você chegou a ter dúvidas se conseguiria ganhar ou foi ganhando força durante a luta? Eu me senti muito mais forte no decorrer da luta e também achei que tinha machucado bastante o Jesse. Mas eu não tinha certeza e também não sabia se ele estava querendo me pegar e acertar um direto no queixo. Por isso eu não me arrisquei e por isso eu não ousei. Alfonso, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Parabéns. Grande luta, grande vitória. Desferiu golpes incríveis na linha de cintura do Jesse. Você percebeu que esses golpes funcionaram, então por que você não insistiu mais neles? Eu estava um pouco receoso porque o Jesse sabe que eu sempre faço isso e durante o desafiante, nas lutas com o Peter e o Ahmed, eu acertava sempre na linha da cintura. E eu sei que ele praticou. Toda vez que eu tentasse acertar o corpo dele, ele viria com um gancho no queixo. Por isso eu só apliquei esses golpes quando eu tinha certeza que ele não revidaria com um gancho. A gente se vê mais tarde aqui mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Enquanto todos se preparam para a luta final de O Desafiante, vamos agora dar uma olhada no vestiário de Peter Manfredo Jr. Ele luta boxe desde que tinha 5 anos de idade. Começou a treinar com o pai. Eis o pai. Ele é muito importante na carreira do filho. A história do Peter deve ser a mais impressionante desta competição, pela simples razão slide que ele perdeu na primeira semana. Os colegas pediram sua volta e ele passou as lutas na segunda fase. Bom, não é sempre difícil derrotar o Peter, mas ele era o terceiro do ranking mundial e quando perdeu para o Alfonso, foi um grande choque para todo mundo. Pode crer. Mas quando ele voltou e teve a segunda chance de alcançar seu objetivo, para realizar seu sonho, ele voltou com muito mais entusiasmo. Vamos dar uma olhada. O Peter Manfredo entrou na competição de O Desafiante como lutador a ser derrotado na equipe leste. Eu estou invicto, sou o número 3 do mundo. Estou lutando pela minha família, minha mulher e minha filha. Eu te amo. Também te amo. Pode dar um beijinho. Estou tentando por ela, pela minha mulher e por mim mesmo, para toda a família ter uma vida melhor no futuro. Mas rapidamente ele se tornou o alvo de Alfonso Gomes, um lutador desconhecido da costa oeste que também queria vencer. O vencedor de decisões anti-hack é o Alfonso Gomes. Decepcionei todo mundo. Minha mulher, minha filha, meu pai. Luto boxe desde que eu tinha 5 anos. O que eu vou fazer agora? Mas o inesperado golpe do destino mudou tudo. O Jeff está fora. O Cat está fora. Três lutadores já foram eliminados. Vocês vão voltar para... Trazer um deles de volta. E sem querer ganhar fácil, os lutadores trouxeram de volta a Peter Manfredo. Decisão da qual se arrependeriam mais tarde. Quando voltei para cá, a única coisa que passava pela minha cabeça era a redenção. Em sua primeira luta após a volta, Peter se detendeu de um feroz Miguel Espino. Vai, vai, vai! E com a mulher e a filha ao seu lado para incentivá-lo, Peter mostrou que estava de volta. Vai! Vai! PITER! 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 E ele mostrou isso de novo contra seu adversário na segunda fase, Joey Gilbert. PITER! 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 Estou ótimo. Ganhei duas lutas. Só falta uma para chegar lá. Faltando apenas uma luta contra Alfonso para chegar à disputa de um milhão de dólares, o pai de Peter se juntou à Nora e à Neda para apoiá-lo na luta de sua vida. É disso que ele estava precisando. Suas melhores qualidades despontaram. E estão muito mais fortes agora. Tenho muita confiança de que ele vai chegar ao topo. Você não vai perder. Não vou, não. Não vou. Isso mesmo. Mas para Peter, não bastava apenas chegar à final. O que me incentiva hoje não é só o dinheiro. É a derrota. A única coisa que está na minha cabeça agora é vingar aquela derrota. Depois de sete rounds violentos, Peter finalmente alcançou sua redenção. Orgulho de Prontes e Jérgio Júnior. É isso aí. Mostrei para eles que posso ser campeão. Sou um verdadeiro guerreiro. E provei que mereço estar na final. Eu sou um homem de família. Faço isso pela minha mulher e minha filha. Quero que sintam orgulho de mim. Sérgio, é melhor tomar cuidado. Estou chegando. Não existe um só fã do Vox que não pagaria para ver Alfonso Gomes e Peter Manfredo Júnior pela terceira vez para encerrar a trilogia. Agora estamos vendo a casa do Orgulho de Providence na costa leste dos Estados Unidos em Rhode Island. Todos eles gostariam de estar aqui com o Peter, mas não havia ingressos suficientes. Muito bem, vamos falar do Sérgio Moran. Vamos falar do Sérgio Moran. O Sérgio é inteligente, é rápido, é determinado e... Bom, vamos dar uma olhada nele. É o Sérgio se preparando no vestiário. Qual a importância desse momento, Sugar? É muito grande. Você tem que se concentrar e mentalizar o ringue para ir em frente. Vamos dar outra olhada em Sérgio Moran. Eu me esforcei ao máximo e alcancei a vitória. E isso é o que faz a gente querer viver, respirar, a vontade de realizar um sonho. Conhecido nos arredores de Los Angeles como a Cobra Latina, Sérgio Moran veio a esta competição e mudou o estereótipo do boxeador. Essa guerra é entre dois caras. Há dois mil anos, Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra. Eu li esse livro duas vezes. É ótimo. O boxe é só um meio que eu uso para melhorar o meu futuro. O que eu quero é usar meu cérebro, minha inteligência, para mudar as coisas. Eu me inspirei no Sérgio para melhorar. Eu percebi que ele não é ignorante. Ele é esperto. Isso me incentivou muito. Eu vou me esforçar para ser como ele. Na segunda fase foi a inteligência de Sérgio que o impulsionou contra o invicto Ishii Smith. Um dos favoritos para vencer a competição. O Ishii é um grande lutador, mas eu percebo algumas fraquezas nele. Acho que ele não tem muita garra. Se me acertar vai me machucar, mas eu vou me proteger muito bem. O Sérgio está em perfeita forma. É um lutador astuto. Dispara muitos golpes. O cara é um matador. Não vai ser fácil ganhar dele, não. Ele é um grande competidor, sem dúvida. O Sérgio é um grande exemplo. E como vários lutadores, é muito ligado à família. Eu só estou aqui por causa da minha mãe. Eu nunca falei para ela que a amo. É um absurdo. Mas eu a amo e eu faço tudo por ela. Isso o motivou a derrotar Jesse Brinkley e o ajudou a ganhar uma vaga na final. Vai com Deus, meu filho. Os boxeadores lutam para valer porque estão sempre atrás de um objetivo. Querem alguma coisa para si e para suas famílias. Era isso que o Sérgio mais queria ganhar. Mudar a vida da minha mãe. É isso que eu quero. Eu vou ter a chance de mudar a vida dela. Mudar a vida do meu irmão e a minha. Com apenas mais uma luta. E essa luta vai acontecer hoje. Aqui, no Caesar's Palace. De Los Angeles para o Caesar's Palace. Parece um sonho. Vai ser um confronto para saber quem está mais afim e quem é o melhor. Eu acho que eu sou melhor. O Peter acha que é ele. Vamos ver quem tem razão. Seja sincero, Sly. Você achava que ele estaria na final de um desafio. Eu sempre achei que ele era especial. Mas eu quero fazer uma pergunta para o Alfonso. Em primeiro lugar, você já pensou em ter uma revanche com o Jesse? Com certeza. E segundo, que estratégia acha que o Sérgio vai usar hoje? Eu acho que ele vai lutar. Ele vai lutar muito. que vai partir com o Jebis para cima do Peter. Ele vai ter que lutar com vontade se quiser vencer. Ray, depressa. A estratégia é do Sérgio. Bom, a estratégia dele vai ser usar todo o ringue e a altura para levar vantagem. Bater, bater e bater. Vamos ao vivo para a cidade de Sérgio Moro, em Los Angeles, na Califórnia. E os amigos dele estão loucos para começar a torcer. Por aqui, tudo pronto, Sly. Faça as honras à casa. A seguir, vamos à luta final de O Desafiante, no Caesars Palace. Fique conosco e assista a Peter Alfredo Jr. versus Sérgio Moro. A luta de um milhão de dólares. É isso aí. Estamos de volta à final de O Desafiante. Estamos aqui no Caesars Palace, em Las Vegas, onde fatos importantes acontecem nos bastidores. Em menos de uma hora, um dos desafiantes será milionário. E para ambos, o apoio que recebem da família há momentos onde está a luta, sem dúvida, é fundamental. Aqui no Caesars Palace aconteceram as melhores lutas, com as maiores lendas do boxe. Os fantasmas estão por aqui. Humildemente, eu me sinto honrado e abençoado. Eu sonhei com isso. E agora eu e o Peter faremos uma luta memorável. Chegou a hora da verdade, a hora da luta. Quem será o desafiante? No fundo do coração, sinto que sou eu, mas ele também sente que é o desafiante. Vamos à luta. Esse lugar traz à tona o melhor das pessoas, e isso impõe muito respeito. Não é exatamente o Peter, é o que o Caesars Palace pode provocar nele. Falta pouco, filhinha. Será que eu ganho? Eu vou ganhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus nosso Senhor e o Espírito Santo te acompanhem, querido. Vai dar tudo certo, filho. Amém. Eu sei. Você é campeão? Sou campeão. Falta bem pouco. Essa luta está dentro de você, está aqui na sua cabeça. E nada do que eu disser, nem o que outra pessoa disser, vai mudar o que vai acontecer. Você sabe o que vai fazer agora? Vai lutar por você. Só por você. Faça isso por você. Entra lá. E faça o que tiver que fazer. É a cobra. Induza o Peter a errar. E ataque. Acredite em você. É isso aí. Boa sorte. Valeu. O melhor jeito de explicar como estou agora é o personagem Santiago, de O Alquimista. Um livro lido por milhões de pessoas. Ele passa por tudo de ruim em sua peregrinação, e então descobre que o tesouro estava dentro dele. É assim que eu me sinto. O tesouro está dentro de mim. Isso é poder. Quem vencer essa luta vai ser o verdadeiro desafiante. Eu estou preparado, estou determinado, estou ansioso. Metade da Nova Inglaterra está aqui. Vai ser uma grande noite. É isso aí. Vai com tudo. Boa sorte. Vamos ouvir o apresentador, Jeff Connors. Senhoras e senhores, o desafiante finalmente apresenta a luta que vale um milhão de dólares. Antes de começar, vamos ouvir a música tema de O Desafiante. Ela está no álbum Baller Group, que será lançado em breve. Vamos receber com carilho e aplaudir com entusiasmo. Senhoras e senhores, vamos! É a minha hora de brilhar. E ninguém vai me impedir. Este ringue é o meu palco. O que é que eles têm? O que eu passo a fazer? Se começa a olhar. Olha o meu cérebro, o que eu vei. O meu almoço, o que eu vei. O meu almoço, o que eu vei. O meu corpo, o que eu vei. O meu almoço, o que eu vei. O meu almoço, o que eu vei. O meu almoço. Eu tenho que provar para mim, que posso me conseguir. E a minha forma, pode me encontrar. Música Vamos aplaudir, Jesus Paz Música Vamos chamar os dois finalistas Pesando os 72 quilos E vestindo as cores das bandeiras da Itália E nos Estados Unidos da América Usou o 1-2 de volta pela primeira vez aos 5 anos de idade Invicto quando chegou, perdeu a primeira luta da competição Mas não deixou escapar sua segunda chance Com um histórico profissional de 24 vitórias e uma derrota 110 vitórias por knockout Direto um milhão de anos Aqui está Miguel, orgulho de promes Música 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 Ele vai lutar no códer vermelho, representando o oeste Pesando 72 quilos E vestindo calção prateado com faixa preta E reivindica esta luta a sua mãe É o único dos desafiantes Que não pendurou as luvas na parede dos derrotados Seu histórico 25 lutas Sendo 3 por knockout e nenhuma derrota Ele não se classificou para os Jogos Olímpicos Mas hoje tem a chance de faturar o título de um desafiante E um milhão de dólares De Los Angeles na Califórnia Sejam a Cobra Latina Bora A Cobra Latina Este é o momento que todos esperavam Chegou a hora da verdade para Peter Manfredo Júnior E Sérgio Mora Um milhão de dólares está em jogo É o Charles Wig Com Sylvester Stallone E Sugar Ray Leonard Um ponto alto de muito trabalho E certamente de muitos sonhos Vamos ouvir as últimas instruções do juiz Joe Cortez Senhores Sérgio Lida Muito bem, senhores Já revimos as regras no vestiário Quero uma luta limpa Obedeço minhas ordens Façam tudo o que eu mandar Vocês devem seguir as regras da Comissão Atlética de Nevada Estou aqui para cumpri-las Muito bem, lembre-se de uma coisa Sou justo, mas sou firme Comprei-me isso Vamos Peter Manfredo tem as bandeiras dos dois países em seu calção E Sérgio Mora Está lutando para que sua mãe não precise mais trabalhar Durante o desafiante Ele ganhou uma caminhonete Que foi o seu primeiro carro E também ganhou o seu primeiro terno Nesse momento o Peter está tentando acertar um jab de esquerda Mas o Sérgio, o Sérgio tem um estilo muito próprio E muito esquivo É, se esquiva bem Sérgio Mora recebe o primeiro golpe da luta Em Manfredo Júnior se saiu muito bem ao bloquear a reação do Sérgio É difícil prever o que vai acontecer O Sérgio desfere muitos golpes com ganchos de direita, de esquerda Direto do queixo e tudo sob ângulos diferentes Putem rapazes, tem clíncia O Peter encurra a luz, Sérgio Você conseguiu isso aí A luta é mano a mano Não, 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 separa, separa Tomara que a tensão não aumente muito Tomara que não Esse golpe é muito perigoso O Sérgio soltou um direito de esquerda no queixo Com isso você abre a guarda Mas acho que ele está indo bem Ah, belo gancho, belo gancho Era o Sérgio, foi como uma picada de cobra Ele acertou com força e correu para o corner Boa esquiva É isso Olha só, olha só Olha só A frequência de golpes do Sérgio O Peter tem que se esquivar para fugir dos golpes do Sérgio Mora Está com a guarda aberta O Peter vai entregar essa luta de presente para o Sérgio Nas casas de apostas aqui em Las Vegas Peter Manfredo Júnior é o favorito Oh, belo golpe de direito Acho que alguém está começando a sangrar, hein Parece que é o olho esquerdo do Sérgio que está sangrando E olha só O Sérgio e o Manfredo esquentaram Nesse ritmo a luta não chega ao sétimo round É Desse jeito vai terminar antes O nariz do Peter Manfredo Júnior está sangrando Acho que o Sérgio está com um corte no olho Vamos lá, vamos lá Parece um corte pequeno no olho esquerdo Olho esquerdo O olho esquerdo, sem clenche, vai O senhor, para Olha só O primeiro round foi memorável É um round muito equilibrado Não viu, ele está pangrando É, que round Foi incrível Eu não saberia dizer quem ganhou Foi muito equilibrado Não desanima, levanta a cabeça Está indo bem Use mais suas combinações, tá bom? Use mais suas combinações Filho, prende ele nas cordas O adversário está com um corte no olho Está machucado Ele está machucado Está machucado Está machucado Prende o cara nas cordas Dá direto no peito Na cintura Aproveita agora Escuta uma coisa Cuidado quando estiver no campo Não deixe ele te prender nas cordas Não deixe ele te prender nas cordas Mas o que eu te falei, filho Nesse round a gente já ganhou Golpei ele no passo Na linha da cintura Está sabendo? Vai Os dois lados acham que ganharam este round O Manfredo vibrou Como se tivesse vencido a luta É verdade Ainda temos seis rounds pela frente Ele tem que tomar cuidado É, isso é verdade Luta com o primeiro, Peter Não fique esperando Ah, bom gol Sugar e Sly Eu estava pensando Acho que eles nunca tiveram tanta adrenalina Percorrendo o corpo como nesta noite E ainda temos muita luta até o sétimo round Fiquei imaginando como eles iriam se comportar no primeiro round Estão tentando manter a compostura Mas está muito difícil Afinal, estão aqui no Caesar's Palace Lutando por um milhão de dólares Lutar na frente de milhões de pessoas Não é fácil Mas eles são profissionais E tem capacidade de fazer isso Alfonso, o que você acha da estratégia no Sétimo? Eu achei que ele seria mais legido Não, eu acho que ele prefere fazer combinações Em vez de dar um único golpe E para ganhar do Peter Só mesmo usando combinações Mas ele está demorando para começar Está demorando mesmo Ouvimos Alfonso Gomes Que acompanha a luta conosco Neste segundo round Os lutadores estão bem mais cautelosos Do que no primeiro O Alfonso fez um comentário muito pertinente O Sérgio está demorando muito Para ser mais ágil Para ter mais agressividade A Sofia está começando a ser mais agressiva Vamos lá, luta, luta Vai, 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 sai da porta É a primeira vez que o Sérgio se machuca Ele não deve estar gostando Luta, luta Agora sim Que gancho, que gancho Agora vai O Sérgio foi para o ataque com o belo gancho de direita Olha esse golpe que o Peter sentiu Nossa, que incrível Que é um golpe Chegou o Peter de surpresa Olha os golpes que o Sérgio está dando Estão vindo de todos os lados Eu não esperava essa Vai lá Não, 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 não Agora a luta esquentou Falta um minuto para acabar esse round O segundo round Será que vão conseguir manter esse ritmo até o final da luta? O Peter está reagindo O Sérgio tem a tendência de usar as duas mãos para golpear Os punhos direito e esquerdo Ele tenta confundir o adversário Já falamos bastante que essa luta vai mudar a vida do vencedor Está valendo um milhão de dólares É disso que não podemos esquecer Acho que ele está deixando o Peter levar esse round Olha só Acho que eu falei cedo demais Está detonando Vai acabar, vai acabar É o terceiro round da final de O Desafiante Sérgio Moura está de calção prateado e preto Peter Manfredo Jr. está com o calção colorido O clima da luta mudou quando Peter Manfredo acertou Moura Depois que o bongo suou Ele tentou se desculpar no mesmo instante Aí está, no canto esquerdo Mas Sérgio Moura não aceitou as desculpas Isso acontece Que jab forte Que jab, ótimo Calma aí, Spence O que acharam dos dois primeiros rounds? Acho que está um um Eu diria um um O Alfonso concorda Então a decisão vai ser nos próximos cinco rounds Ray, eu sei que essa luta nem acabou Mas eu já estou pensando numa revanche O que você acha? Sem dúvida Uma revanche seria o ideal Acho que seria a luta dos sonhos Aquele que perder aqui Lutaria com o Alfonso Quem ganhasse lutaria com o vencedor dessa luta O que você acha, Alfonso? Revanche? Eu gostaria muito de fazer uma revanche Podia ter uma terceira luta com o Peter Ou até lutar com o Sérgio É, eu acho que isso é possível Cuidado com a cabeça da banda Lá, lutem, lutem Pelo direto no queixo Pelo direto no queixo Ótimo Meu Deus Meu Deus Agora o Peter não treco Ficou em diabrado Ele disse que ia lutar diferente Ele não estava brincando Por enquanto podemos dizer Que fizeram um bom curativo em Sérgio Mora Agora vamos lá, distância É verdade Não está mais sangrando Conseguiram estancar o Sérgio O Sérgio está muito diferente nessa luta O jeito como ele bate Se mexe Vai para cima Recua Volta Dá golpes Está bem mais veloz Vai, vai, separa Não sei não Parece que o Peter sabe exatamente o que quer Parece que está usando uma estratégia nova Agora conseguiu o que queria É um atleta incrível Quando a gente erra um golpe Um grande golpe A gente fica muito frustrado Isso afeta o boxeador Mora acertou o Manfredo Quando estava encurralado nas cordas O Mora não está arriscando Lutando encostado nas cordas O ideal é ficar longe das cordas Mas aparentemente ele está bem Está aguentando firme Eu acho que o Sérgio Mora Está bem à vontade De costas para as cordas Outro round muito disputado Daqui a pouco o quarto round É o quarto round da luta de um milhão de dólares Afinal de outros desafiantes O Peter foi para cima na hora Acho que o Peter estava um pouco mais agressivo No round anterior Mas a luta está bem equilibrada Já imaginaram a agonia dos dois Se a decisão ficar com os juízes? Vamos lá rapaz Vamos lutar Pois é Por enquanto está bem equilibrado Não sei não Eu vou usar a palavra mágica Revança Isso pode acontecer de novo De novo De novo Sérgio Mora de Los Angeles Peter Moura de Providence Rhode Island O desafiante mudou esses dois homens Manfredo disse que amadureceu muito E Mora disse que experimentou coisas Que jamais pensou que experimentaria O Sérgio precisa ser extremamente cauteloso Quando se move de um lado para o outro Porque abre a guarda e pode ser atingido O Peter também é forte nas portas É difícil para o Sérgio se livrar Ele não consegue manter a distância Mas a luta está muito boa Muito boa O Sérgio está reagindo bem agora É como se cada golpe valesse um milhão nessa altura Uma coisa que não podemos calcular É quando a força dos golpes no corpo Começa a fazer efeito Olha só Olha os golpes Os dois estão muito bem preparados Estão de uma forma incrível Mais uma vez Mora está nas cordas Vai, vai, vai O Sérgio devia fugir das cordas Mas parece que ele está à vontade Ah, vai ele Ah, vai ele Ele aplica os melhores golpes Ele é muito Ele se sente que consegue acertar um golpe É muito perigoso Olha só Mas o Peter ainda não passou por isso O Peter está tentando encurralar o Sérgio nas cordas Acho que ele vai tentar um gancho Nossa, a cintura Golpes muito fortes Muito fortes Olha o direto no queijo Fortíssimo O Peter despertou e foi para cima do Sérgio Sérgio aplicou um direto de esquerda Estava nas cordas O público grita o nome do Sérgio Que talento Olha esses golpes Que louco Parece que o Sérgio Mora ganhou esse round Voltamos em um minuto Voltamos ao Caesars Palace em Las Vegas Para o quinto round da luta final Estamos assistindo a dois lutadores Que vão deixar sua marca nesse rinde De um jeito ou de outro Ele está machucado Cansado Mas ele não se entrega Ele está dando tudo o que tem Ganchos e direitos fortíssimos No rosto dele O que eu percebi é que Um pouco antes do final do quarto assalto O Sérgio garantiu o round Aplicando uma série de combinações Ele é muito inteligente Ray, você acha que o Peter Acansou de segurar o Sérgio nas cordas Por tanto tempo? Acho que o Peter voltou para esse round Cansado demais Mas ele tem muita garra E está muito bem preparado O Sérgio está acertando a linha de cintura dele Com golpes muito fortes O Sérgio até falou para o Peter Se prepare Olha o Sérgio Olha o Sérgio Mora O que ele está fazendo? Você viu esse gol? Google Olha isso Ele luta e fala ao mesmo tempo Ele abriu a guarda Eu nunca vi O que o Sérgio está fazendo? Ele levou um golpe duro por causa disso O cara é corajoso O que é que eu vou falar? Tanto tempo treinando Para ficar provocando o adversário É o que eu disse Podemos começar a pensar na revanche Não tem jeito Vamos ver isso tudo de novo Todo mundo já quer ver de novo É incrível Ele se balançou, Peter Nossa É um belo golpe do Sérgio É Sim, por favor Vamos lutar Vamos lutar Vai Foi bem forte, hein Vai Venda No corpo O Peter devia explorar mais os golpes na linha da cintura O corpo do Sérgio deve estar incomodando Você viu isso? Ele esfriou um pouco Olha lá Olha só, olha só Tanto um quanto o outro São lutadores diferentes Olha só Atletas muito bem preparados O Sérgio continua falando com o Peter Olha só que o nosso Ele não sabe fazer Ele foi pra cima com tudo E o Sérgio continua falando Sai, sai, sai O Peter e a gente aprenderam nas cordas agora Peter Manfredo está menos ágil Vamos lutar E o corte no olho voltou a sangrar Mais uma vez eles voltam pro corner E o pai do Peter Manfredo está gritando com o Sérgio Acho que a luta só vai ser decidida no último round É o round E nós voltamos já para o sexto round Já chega Continuamos com a final de O Desafiante É o sexto round A coisa ficou feia no quinto assalto O que acha, Slides? É muito difícil, não sei dizer Pra mim é quase impossível jogar É melhor perguntar para os profissionais Mas eu acho que o Sérgio leva uma pequena vantagem Eu não sei ainda Jogas, uma coisa eu posso dizer Essa pode se tornar a luta do ano Eu nunca vi uma luta assim Melhor que isso, é impossível Nossa, parece que golpe Bem na nossa frente Peter Manfredo está levando muitos golpes na cabeça E ele não provou conflito Ele quer evitar Os olhos do Peter não estão machucados Apesar de ele ter recebido duros golpes do Sérgio O Sérgio tenta empurrar o Peter para as cordas de novo Manfredo quase se perdeu no corner Ah, vamos lá, vamos separar, separa É bom lembrar uma coisa O tempo está muito quente Fez quase 38 graus em Las Vegas O ar-condicionado não está dando conta Este é um fator Deve estar uns 40 graus, amor Este foi Sylvester Stallone Eu sou o Altratwig Estou aqui com o Sugar Ray Leonard e Alfonso Gomes Que conquistou a medalha de bronze de outro desafiante O Peter precisa acertar mais o passo Mais uma vez Mora vai para as cordas E mais uma vez se sai muito bem É nessa hora que o Sérgio vence o round É isso aí É um lutador alto e se aproveita das cordas Olha só, está empurrando o outro para o quarto Não é à toa que o treinador do Manfredo está gritando O Sérgio está incomodando Separa, separa a distância Vamos lá, sem clínio Vamos lá Sem clínio, sem clínio Vamos lá Essa foi a melhor combinação de golpes do Manfredo E ele quer conseguir O sangue está escorrendo pelo rosto do Sérgio Olha só, olha só Separa, separa Sem clínio Belo gancho de direita Solta, solta, solta Vamos lá O Peter precisa soltar o braço Ah, é como eu disse Você gostaria de continuar assistindo essa luta por mais tempo Isso é uma grande demonstração de coragem É o que eu digo, tem que ter uma revanche Nossa, olha a combinação Olha que golpes O Manfredo está vacilando, hein É assim que o Sérgio pode ganhar esse round Mas não dessa vez Já chega, já chega O Sérgio demorou muito para devolver o soco O Manfredo já está indo para o corner Afonso, se você tivesse que escolher um deles para lutar Quem é que seria? Eu lutaria com o vencedor Aí poderia ganhar o cinturão e um milhão de dólares Gostei de ver, hein Eu quero te ver no ringue quando a luta acabar Com certeza Muito diplomático Esse momento é muito importante no corner do Mora Estão fazendo um curativo Agora vamos para o round de golpes Não deixa ele te aplicar uma sequência Mantenha a guarda levantada Parece que ele está bem cansado Os dois braços juntos Os dois braços juntos, entendeu? Não baixa a guarda de novo Não baixa a guarda Tá bom Você está cansado também Coloca o cara no chão É o último round É tudo ou nada, filho Entendeu? Vai para cima dele Vai para cima dele O Manfredo são os Unipopas Esse é o sétimo e último round Da luta de um milhão Só vai ser o último round Se a disputa não terminar empatada Pelas regras de Las Vegas Temos essa possibilidade A luta está muito equilibrada Mas eu acho que não vai ter empate De qualquer forma Uma revanche seria bem-vinda Vamos ter que fazer uma revanche Sem dúvida É claro Olha só isso Mano a mano Olha lá Não dá uma revanche Quem ganhar esse round Ganha um milhão de dólares Está empatado Estão trocando bancadas lá Que luta Se houver empate Vamos para o oitavo round Eles aguentaram Continuar soltando bancas É isso que interessa agora Continuar lutando Uma coisa eu posso dizer O Sérgio Moro está decidindo golpes muito mais duros Vai sem cliques Está atacando mais Mas a mão do Peter é mais pesada Olha as combinações do Sérgio Ele usa bem as duas mãos Não empurra o cara Vocês precisam lutar Continuem lutando A não ser que meu amigo Sérgio caia agora Eu acho que virou um milionário Olha só Que golpes Olha só isso Inacreditável Vamos lá Mais distância Vamos lá Acho que o Peter está querendo um nocaute Eu acho que sim Mas de novo Continuamos Queremos ver esses dois Numa rebate Todo mundo quer Ainda falta muito tempo A essa altura da luta Eu sei como é O corpo todo está doendo O pulmão está queimando As pernas quase não ficam em pé Você está exausto Mas ainda tem garra Nessa hora Preciso ter muita garra Ter muita vontade O Peter não aguenta mais É, ele não aguenta mais Eles se acabaram no Rio São guerreiros Dois grandes guerreiros E vão lutar até o último segundo Nossa Olha só o Sérgio Ele provoca o público Ele é explosivo Posição do Sérgio Olha isso Olha isso É fantástico Ele está machucado Fantástico Está bem machucado O Peter está mal Acho que o Sérgio conseguiu Meu Deus A cobra latina de Los Angeles Na costa oeste É isso aí E assim Sérgio Moura Fica mais próximo Do sonho De ganhar um milhão de dólares E da promessa Que fez a sua mãe Inês De que ela nunca mais Teria que trabalhar na vida Era essa a intenção do Sérgio Ao concordar Em participar De O Desafiante Nós voltamos em seguida Voltamos a Las Vegas Depois de sete inesquecíveis rounds Sérgio Moura E Peter Manfredo Jr Podem deitar a cabeça no travesseiro Tranquilamente hoje à noite Pois sabem que fizeram uma grande luta O ringue está manchado de sangue Que não nos admira Logo no primeiro round Sérgio Moura mostrou Que fica bem à vontade Lutando ali Nas cordas Foi assim que deu alguns De seus mais explosivos golpes Mais tarde Distraiu-se com o pessoal Do corner De seu adversário E essa distração Poderia trazer sérias consequências Para ele Já que se expôs A golpes violentos De Peter Manfredo Em seguida Sérgio Moura Voltou a atacar E tentou se recuperar Nos últimos rounds Quando a luta acabou Nem parecia que os dois Tinham se esforçado tanto Mas é assim que deve ser Uma luta que pode mudar A sua vida E chegou a hora De um dos boxeadores Se tornar campeão Vamos ouvir Jeff Connor Parabéns Foi uma grande luta Cara Você lutou muito bem Senhoras e senhores Esta noite O que aconteceu aqui em Las Vegas Vai mudar para sempre A vida de um desses boxeadores Vamos aplaudir-nos Vai de uma vez As notas dos juízes Já estão aqui O ringue de um desafiante O placar do juiz Do Henry Ford Ficou 69 a 64 O juiz Jerry Ford Marcou 68 a 65 E o juiz Boasquete Marcou 70 a 63 Todos para a Cobra Latina Sérgio Para Vamos aplaudir-nos Obrigado mãe Eu te amo Ele conseguiu Ele conseguiu Eu acredito Levanta a cabeça Ficou ótimo A Cobra Latina Cobra Latina Cobra da Vexo É isso aí Vamos lá Em primeiro lugar Parabéns Aqui Está o seu cinturão Merecido Campeão de Outro desafiante Você vai receber O seu Um milhão de dólares E mereceu Quero acertado De Rain Não Antes de passar Para o Rain Atrás de você Tem uma Caminhonete Agora o Rain Mais uma coisinha Para você Sérgio Nesta noite Você mostrou para o mundo Que é um verdadeiro campeão Isso já estava escrito Na capa da revista Ring Olha você aqui Parabéns Fantástico Que coisa maravilhosa É lindo É lindo A minha homenagem A memória de Night O que fez uma grande luta Deus abençoe A todos A todos Isso é a realização De um grande sonho De Los Angeles Para o Caesar's Palace Graças a Deus E E aí E aí Campeão Esse corte Chegou a atrapalhar Essas coisas Não atrapalham Porque Um grande lutador Supera as adversidades Pode perguntar O Sugar Ray Não 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 atrapalhou Houve momentos Em que você Pareceu descontrolado Quando deixou As coisas Para o pessoal Do Manfredo Lá no Corner Isso aconteceu Algumas vezes Agora que já passou Foi o equívoco Não Não foi o equívoco Aquilo é meu jeito Eu me deixo levar Pela emoção Aquela era a cobra latina Agora é o Sérgio Mora Ao pessoal do Manfredo As minhas desculpas Eu não quis desrespeitar Manfredo Você é um campeão Seu pai é um campeão Você abençou De uma revanche Eu faço uma revanche Com o Manfredo Na hora que ele quiser Ele merece uma revanche O pai dele A equipe São todos os grandes guerreiros Que Deus abençoe Quer fazer a revanche amanhã? Não Amanhã não dá Tá muito cansado? Eu não tô cansado Eu luto mais sete rounds E o Alfonso O que tem a dizer? Bom, eu queria dizer que Eu adoro o Sérgio E nós ficamos muito amigos Aqui no Desafiante Eu gostaria que ele me desse Uma chance de tirar esse cinturão E um milhão de dólares dele Vivo México Vivo México Obrigado Obrigado Parabéns Valeu A muita emoção no ringue Como era de se esperar Antes dessa final Tivemos outras três lutas E vocês que estão em casa Votaram e escolheram Os melhores lutadores Aqui são alguns momentos Dessas batalhas Começamos com Brent Cooper E Jeff Fraser E sem dúvida Foi um desses casos Em que um cara franzino Surpreende Brent Cooper Não teve medo Em seguida Foi a vez de Anthony Bonsanti Enfrentar Ishi e Smith Que nunca teve papas Na língua Mas Ishi Levou um susto Com alguns golpes duros E quando Anthony Bonsanti Se desesperou Coisas estranhas O último dos três embates Aconteceu no meio da tarde Jimmy Land Contra Terex Almas Uma luta que teve Muita ação Do começo ao fim E o vencedor Foi Jimmy Land Jimmy Land Foi uma grande competição Um grande programa E uma grande noite Em nome de Sly Sugar Ray Todos aqui Não desafiante Eu, Al Troutwee E agradeço a audiência Até mais E agradeço a audiência E agradeço a audiência Versão brasileira Vox Mundi E agradeço a audiência O que é isso? O que é isso? O que é isso? porque ele jogou o espírito. O final foi ótimo. Eu tinha um 3-3 para ir para a 7ª round, e quem ganhou o 7ª round, eu não pensei que ele era tão bom. A judges tinha ele. Foi um futebol, mano. Foi um futebol. Mas foi um futebol. Foi um futebol. Foi um futebol. Esses guys, eles realmente showem um futebol e um futebol. Ele está indo todo o caminho, e ele está trabalhando muito, e ele está deservando, você sabe? Você sabe, eu esperava esse futebol. Eles são muito bons, Peter e Sergio, mas o melhor futebol é hoje. Ele já provou o meu ponto. O boxeio é emocionante, e não é o edição, é o real. América Latina, vocês são difíceis. É um futebol. É um futebol. É um futebol.